Fala, pessoal! Shalom no coração! Muito bem-vindos ao nosso Devocional. Abre tua Bíblia comigo aí na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Você que é novo ou nova por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no canal e estar conosco diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Nós sempre começamos o dia aqui mergulhando na Palavra de Deus, meditando nas Sagradas Escrituras e tem sido uma bênção inenarrável, que não se pode narrar, que não se pode descrever com exatidão para tantas pessoas. Vou começar por mim. Talvez você diga assim, Tiago, você é abençoado fazendo o Devocional? Com certeza absoluta. Eu fico agraciado ainda mais por tantas pessoas que testemunham da bênção de Deus em estar aqui todos os dias pela manhã. Vamos lá, gente. Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Olha o que diz. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Gente, eu sou suspeito para falar porque Romanos é o meu livro preferido da Bíblia. E, na verdade, não é só uma preferência pessoal minha. Muitos teólogos chegam a dizer que se todos os livros da Bíblia... Olha que interessante. Uma outra curiosidade é que Romanos, até um tempo atrás, era utilizada em muitas universidades americanas do curso de Direito para falar sobre como construir uma argumentação. Então, você tem aqui um cara que é super privilegiado, que é o apóstolo Paulo, iluminadíssimo por Deus, na sua melhor carta, por assim dizer. Isso é uma opinião pessoal minha, tá? A melhor carta de Paulo, a mais completa, a mais profunda, é a carta dele aos romanos. Essa carta tem muita história, gente. Fora os testemunhos pessoais que eu tenho, que muitas pessoas têm. Por exemplo, a história da conversão de Agostinho envolve um texto do livro de Romanos. Depois dá uma pesquisada melhor. Aí tem uma história interessante que Lutero, por exemplo, antes de fazer a reforma protestante, pouco antes, ele pregou por quase um ano a carta aos romanos para os seus alunos. Se não me engano, de novembro de um ano até setembro do outro. E aí, tempos depois, meses depois, ele afixa as teses ali na porta da Igreja Católica e dá início à chamada reforma protestante. O livro de Romanos, que muitas vezes até me confundo em falar assim, o Evangelho de Romanos, na verdade, é um compilado profundo de teologia. Agora, olha que curiosidade. Apesar de eu ser apaixonado por Romanos, já tem um tempo que eu não leio esse livro de um modo, assim, estudado, de modo sistemático. Muitas pessoas perguntam, Thiago, como é que você lê a Bíblia? Você abre a Bíblia e onde caiu? Lê? Você tem uma programação pré-estabelecida? Você vai por ordem de livro? Como é? E o meu estudo da Bíblia é muito ocasional, a depender do tema que eu precise trabalhar, que eu precise mergulhar, além das leituras devocionais que eu compartilho aqui. A maioria dos devocionais, quase todos os devocionais, que eu faço aqui num dia, normalmente foi a minha leitura do dia anterior. Entende? E eu estava olhando, rapaz, Romanos, já tem um tempo que eu, apesar de eu ler trechos de Romanos, eu não estudava. E aí comecei a ler Romanos no capítulo 1, versículo 1. Tem um trechinho aqui, uma palavrinha aqui no versículo 1, que me fez atentar e eu pensei, não, eu tenho que compartilhar isso aqui com os meus irmãos, lá no devocional, porque é muito forte. E, gente, no versículo 1, você vai ver que o texto começa assim, ó. Paulo, servo de Cristo Jesus. Primeira curiosidade teológica, perdão, cultural, não é nem teológica, é cultural. É que, normalmente, nos dias de hoje, nós colocamos a assinatura das cartas no final. Nós, ocidentais, pós-modernos, temos esse costume. Você começa colocando o nome do destinatário e, ao final, você coloca o nome de quem escreveu. Então, digamos que eu queira escrever uma carta para Joãozinho. Então, eu começo a carta lá dizendo, Querido Joãozinho, parará, 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 parará. E, no final, o seu grande amigo, Tiago. Lá na cultura do Oriente, antigamente, era diferente. As pessoas, elas se identificavam logo no início da carta. Agora, essa identificação de Paulo, gente, ela é muito curiosa, porque, aqui no português, nós lemos Paulo, servo de Cristo Jesus. Eu li aqui na NVI, Paulo, servo de Cristo Jesus. Quando eu vou para a NVT, nova versão transformadora, está escrito assim, ó. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Eu não sei se na tua versão vai estar assim. A maioria das versões está escrito servo e tem a NVT porque está escrito escravo. Pode ser que tenha alguma outra versão escrita escravo. E, talvez, você pergunte assim, Tiago, então tem uma que está certa e outra que está errada? Não. E eu vou te mostrar por quê. Inclusive, eu gosto mais dessa versão aqui, ó. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. E a palavra escravo, para nós, ela não tem uma boa conotação. Porque você vai falar de escravidão no Brasil, você lembra de diversos desmandos que ocorreram na história do nosso país. A história está aí, é conhecida de todos. Eu não preciso gastar muito tempo falando aqui. Você vai lembrar de exploração, de humilhação, de tantas coisas ruins que ocorreram, não só no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, onde a escravidão, infelizmente, ainda é uma realidade. Estava vendo, inclusive, uma notícia, há alguns dias atrás, de que o número de escravos, pessoas que estão em estado de escravidão, ou análogas à escravidão, hoje é maior do que o chamado período da escravidão, como nós costumamos falar. Então, eu acho que essa realidade, ela não acabou de modo nenhum. Muitas pessoas ainda lidam com a escravidão, que sim, precisa acabar. Mas a gente tem essa visão, digamos assim, anacrônica da escravidão, a gente tenta ler essa palavra pela nossa ótica e perde uma coisa interessante. O original dessa palavra aqui, gente, quando o Paulo coloca assim, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, essa palavra no original do grego é doulos. Perdão. A voz ainda está voltando aí, vai tolerando o tio. Essa palavra no original é doulos. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, eu, Paulo, doulos de Cristo Jesus. E o que é que significa doulos? Doulos é sim um servo, que chega a ser um escravo, no seguinte sentido, não é um servo seletista, que assinou uma carteira de trabalho e vai embora quando quer. Não é um servo só de tempo parcial. Não é um servo específico só para algumas ações. Não é alguém que, olha, eu vou te pagar para que você conserte o meu computador. Eu vou te pagar para que você mexa no meu carro. Eu vou te pagar para que você, sei lá, construa um telhado na minha casa. A ideia não é essa. O doulos é aquele servo que se entrega por inteiro ao seu senhor. Ele é 100% do senhor dele. Agora, interessante que a Bíblia fala que Deus, ele nos tira da escravidão do pecado. Ele nos tira do império das trevas. Como assim, Tiago? Deus me tirou de ser escravo para virar escravo? Mas, na verdade, quando Paulo fala sobre ser doulos de Cristo Jesus, ele fala de uma entrega que é completa e uma entrega que é voluntária. Jesus, ele não te fosse em momento nenhum você servir a ele. Não tem uma corrente no teu braço, não tem uma arma apontada para a sua cara. E, infelizmente, algumas pessoas, por entenderem errado o evangelho, vivem numa comunidade de fé, vivem debaixo de um discurso religioso por medo. Mas Jesus não chamou ninguém baseado em medo. O discurso de Jesus não é, olha, me sirva, senão eu vou punir você. Me sirva, senão eu vou destruir você. Pelo contrário. O convite de Jesus é, você vai encontrar abrigo, você vai encontrar resgate, você vai encontrar refúgio em mim. E a verdadeira liberdade nós só encontramos em Cristo Jesus. Agora, muitas pessoas querem o Jesus salvador, mas não querem o Jesus Senhor. O que é querer o Jesus salvador? É clamar por Deus quando você precisa de um resgate. Tiago, preciso de um livramento, preciso de uma provisão, preciso de um milagre da parte de Deus, preciso de uma virada de 180. Deus tem que agir na minha vida. Quem vai entrar nesse momento é o Jesus salvador. Ele vai te resgatar. Ele vai pegar todos os erros que você cometeu, ele vai passar uma borracha, vai apagar. Segundo a Coríntios, capítulo 5, 17, está escrito isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Agora, no momento que ele se torna o teu salvador, ele também é o teu Senhor. Por quê? Porque ele te comprou. Essa palavra doulos, que é traduzida no português como servo, como escravo, muitas vezes na Bíblia está associada a uma outra palavrinha, que no grego original é kírios. Falamos de doulos, agora estou te falando de kírios. kírios é a versão grega de Senhor. E essa palavra, kírios, ela podia ser usada em várias ocasiões. Por exemplo, uma delas nós usamos ainda hoje. Eu tenho o costume, até hoje, mesmo aqui já com barma na cara, faltando cabelo em cima e sobrando embaixo. Eu sempre digo que estou fazendo transição capilar. Cada vez menos cabelo aqui, e cada vez mais cabelo aqui. E mesmo assim, eu ainda chamo os meus pais de Senhor. Senhor ou senhora. Tem gente que fala, Thiago, isso é uma formalidade. Tudo bem, eu fui criado assim, eu gosto, me sinto bem. Não é uma prisão, não estou esperando ninguém me libertar para chamar meu pai ou minha mãe de outra forma. Chamo de pai ou de manhinha também, não tem problema. Mas eu gosto de falar o Senhor ou a Senhora como uma forma de respeito. Uma forma de dedicar uma veneração, por assim dizer. Então, normalmente, na nossa sociedade, nós usamos a palavra Senhor nesse sentido. Sentido de respeito. Você conhece ali uma pessoa mais velha e você vai tratar com essa palavra, o Senhor, que é isso. A senhora poderia, por gentileza, fazer tal coisa. Olha, posso ajudar o Senhor em tal ocasião? Então, essa expressão de respeito também servia para o grego, o Kyrios. Porém, Kyrios também era uma palavra utilizada para falar do Senhor dos servos. Então, se Paulo era um doulos, todo doulos tem um Kyrios. Não quero complicar para você aqui. Está muito simples e Deus está falando no teu coração. Paulo é um doulos e todo doulos tem um Kyrios. Todo servo tem um Senhor que comprou a sua vida e agora é proprietário dela. Eu sei que isso é chocante. Eu sei que isso é impopular. Eu sei que algumas pessoas talvez não tenham nem estômago para ouvir isso aqui. Talvez até se irritem ao ouvir isso aqui. Mas o Evangelho, ele é ofensivo. Quando eu falo que o Evangelho é ofensivo, não significa que nós vamos agredir verbalmente ou fisicamente pessoas que pensam diferente. Não é isso. Quando fala-se que o Evangelho é ofensivo, significa que ele ofende as nossas convicções internas. Ele vai quebrando as fortalezas internas, ele vai quebrando padrões de pensamentos internos e criando novos padrões. É nesse sentido que o Evangelho é ofensivo. É por isso que não existe forma de você servir a Deus, se não por inteiro. E a grande tragédia desse tempo são pessoas que servem a Deus pela metade. Pessoas que se entregam pela metade. Eu conheço muitas pessoas, muitas, muitas, que tiveram um processo de conversão, por assim dizer, como que eu posso colocar? Aos poucos. Olha, Tiago, eu fui aos poucos, comecei indo, comecei ouvindo, comecei... Aqui no Devocional, eu tenho várias pessoas. Falou, Tiago, eu estava distante da igreja, mas parecia todo devocional para mim por algum motivo. Assisti um, assisti outro, assisti outro. Daqui a pouco eu já voltei para a igreja, voltei para Jesus. Tem vários testemunhos desse aqui em diversos lugares, em diversas ocasiões. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, quando você se lança por inteiro, é que verdadeiramente você pode dizer, eu sou um doulos, eu sou um servo do Quírios, Jesus, do meu Senhor Jesus. Porque o que é se lançar por inteiro? É reconhecer, ok, a partir de agora, a minha vida, ela não é mais minha. A minha vida pertence a um Senhor. E isso é bom, isso é a melhor coisa a se fazer na vida. Talvez você olha essa questão de servo e Senhor pela ótica cultural dos tempos de hoje. Os tempos de hoje que pregam liberdade a qualquer custo. E quantos, buscando a liberdade a qualquer custo, se tornam escravos de si mesmo, escravos do pecado, escravos dos próprios desejos. Vou te dizer uma coisa, de todas as libertações, de todas as liberdades que Jesus veio trazer, sabe qual é a mais profunda delas? Não é a liberdade só do inferno, embora Jesus nos livre do inferno. Não é a liberdade do reino das trevas, dos demônios, embora Jesus nos livre, sim, das correntezas dos demônios, das amarras do inimigo. Mas a maior liberdade que Jesus veio nos dar é estarmos livres de nós mesmos. Aleluia! O meu maior inimigo, gente, não é o inferno, meu maior inimigo não é Satanás, meu maior inimigo não é o time adversário qual torço, meu maior inimigo não é o partido político contrário ao que eu acredito, meu maior inimigo não é uma ideia contrária de sociedade ao que eu acredito, meu maior inimigo sou eu mesmo. ninguém me faz tão mal quanto eu mesmo. Tiago, como assim? Porque a nossa vida ela é feita de escolhas e sempre que nós temos escolhas, normalmente nós estamos pesando a vontade de Deus com a nossa vontade. Então, quando eu entendo que fui comprado a preço de sangue pelo Senhor Jesus, observe, esse Senhor Jesus, ele não vai impor a vontade dele, não é isso. Aqui está o X da questão que muita gente se passa, preste bastante atenção, isso aqui vai efervecer a sua mente. Aqui que está o X da questão. Jesus, ele não te salva para impor a vontade dele. Porque muita gente pensa isso, rapaz, se eu for para a igreja, a partir de agora não vou poder mais fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro, papapá, papapá. É melhor não ir não, você fica com medo, porque acha que é uma vontade imposta. Sabe o que acontece? Quando Jesus vem fazer morada em nossas vidas, o Espírito Santo reside em nós, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus, ele tem um amor persuasivo, uma paixão persuasiva. Traduz para mim, Tiago, em modo simples, Jesus, ele me convence que a vontade dele é melhor para mim. Então, eu não paro de pecar porque eu sou o bonzão e nem porque eu estou com medo do inferno e nem porque alguém está me ameaçando e nem porque eu vou perder bênção. Não é isso. eu paro de pecar e eu agora mudo a minha conduta porque o Espírito Santo me convenceu que é melhor a vontade dele do que a minha. Eu lembro de uma partida de futebol, jogando quando pequeno e eu estava muito empolgado nessa partida, mas eu estava prejudicando o time sem perceber. Aí o treinador me deu logo umas duas broncas, falou Tiago, você faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, que aí você vai melhorar muito. Se você não fizer, vou te tirar do time. Esse aí foi, esse ameaçou, se você não fizer, eu vou te tirar do time. E eu comecei a obedecer as ordens desse treinador, meio que discordando, falou, vou obedecer só para ele não me tirar do time, mas discordo dele. Rapaz, quando eu comecei a obedecer ao que ele estava pedindo, o meu futebol evoluiu daqui para cá. Cresci todo mundo no time elogiando, o time jogando. Muito melhor, por quê? Porque eu, aí olha, já só, já só, futebol, criança, sem perceber. Então, nesse caso, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu fui lá e pensei, rapaz, o que esse treinador falou é bom, eu até discordo dele, mas eu prefiro ficar no time e ganhar, do que fazer a minha vontade, jogar mal, perder, prejudicar, enfim, mas com Jesus é diferente, é mais profundo ainda, porque esse treinador ele me ameaçou. Jesus, ele me convence, ele me mostra um caminho mais excelente, é por isso que quem olha de fora pensa assim, você é um doulos, ou seja, você é um escravo, com uma conotação negativa, mas quem está dentro do reino de Deus fala assim, eu sou um doulos, do Kyrios, Jesus, do Senhor Jesus, ele celebra o Senhor e o de Cristo, por quê? Porque o Senhor e o de Cristo nos convence de um caminho mais sublime, de uma forma mais sublime, de um jeito mais sublime de ver a vida, de olhar a vida, de viver a vida, de pensar, de falar, de agir, de todas as formas. Então, Paulo, quando ele vai se intitular na sua carta, a primeira coisa que ele fala é sou um doulos de Cristo Jesus. Gente, eu li aqui até o versículo 6, acho que vai ser a semana toda aqui só do 1 ao 6. Bora fazer uma série romana, mas quem é que topa uma série romana? Agora não adianta topar e me abandonar depois, tá? A série. Por que eu não faço séries em livros aqui muitas vezes? Porque às vezes a série fica extensa e tem algumas pessoas que desanimam. E o devocional, ele não tem um caráter assim de ser um estudo aprofundado. Então, a ideia do devocional aqui é você ter o seu tempo diário, você ter rotina com Deus, você ter ritmo com Deus, tá? Nosso estudo a gente faz lá no Discipulado Bíblico, inclusive está aqui o link na descrição do vídeo, clica para se inscrever e aproveita o cupom de desconto que tem aqui. Mas, o devocional não é tanto para isso, eu fico com um pouco de receio de fazer um estudo e o pessoal desanimar. Mas eu quero saber aqui nos comentários, não é no chat não, é nos comentários. Tiago, já coloquei no chat aqui, bota nos comentários, para poder ver certinho aqui. O chat nem sempre consigo ver, meus comentários sempre. coloque nos comentários se você topa uma série em Romanos. Aí eu vou ver a temperatura para ver se o pessoal está realmente com fome de Deus para a gente poder fazer essa série aqui, porque Romanos é apaixonante, gente. Mas voltando aqui para nós fecharmos esse devocional, olha só, a gente está aqui na primeira frase de Romanos. O devocional inteiro hoje foi na primeira frase de Romanos. Olha a profundidade desse livro. Então, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escravo de Cristo Jesus, a primeira característica que ele enfatiza na carta é o fato dele ser servo de Jesus. O que é que isso nos ensina? É que na nossa vida, a principal característica que nós devemos manifestar é o fato de nossa vida ser comprada por um Senhor, por um Quírios, e nós termos uma completa devoção, uma completa submissão a Jesus. algumas pessoas enxergam isso como doloroso, como trabalhoso. Charles, o que é que você pensa disso? Olha, em alguns momentos, renunciar é trabalhoso. Em alguns momentos é. Em alguns momentos você tem uma vontade, você tem uma inclinação, mas você sabe que aquilo não é bom e renunciar. Fica aquela guerra, carne e espírito. Talvez seja desafiador. Mas servir a Deus é profundamente prazeroso. você vai descobrir, você descobre em Deus uma graça, um prazer, um ânimo que nada nessa vida pode te dar. É diferente de tudo, gente. É diferente de tudo. Tudo, tudo, tudo que você imaginar. Pensa aí na melhor coisa que você imagina na sua vida. A melhor coisa que eu já conheci na minha vida foi tal coisa, foi fazer tal coisa, foi ter tal experiência. Com Deus é muito melhor. Entende? Deus vai te dar essas sensações quando você se entregar por inteiro. Enquanto você se entregar pela metade vai ser sempre essa luta. Por que tem pessoas que acham que o evangelho... Você olha a pessoa falando do evangelho e parece que a pessoa está sofrendo pra ser crente. Porque tem que pagar o preço. Porque tem que renunciar. Porque tem que... Porque a pessoa está quase... Olha, se deixar ela cai, daqui a pouco não cai, cai, não cai. Por quê? Porque muitas vezes ela não se entregou por inteiro. Aí ela está na força do braço. Uma pessoa que certa vez... Pra gente terminar o devocional aqui... Uma pessoa que certa vez fala assim... Tiago, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu agora vou servir a Deus de verdade. Agora eu preciso da sua ajuda. Eu falei, claro, posso te ajudar sim. Eu preciso que você me ligue todos os dias pra eu poder me lembrar de orar e ler a Bíblia. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso nem comigo, nem com você. Por quê? Porque eu não posso te deixar refém. Eu não posso criar uma bengala espiritual pra você, se você quer de verdade. Ninguém vai precisar ficar te ligando. Ninguém vai precisar ficar te pressionando. Tem pessoas que Deus coloca na tua vida pra te motivar. Isso é uma coisa. Pra te impulsionar, pra te carregar. Todo mundo precisa de alguém. Todo mundo. Ninguém anda sozinho. Mas, se não partir de você, meu irmão, esqueça. se não partir de você, ah, Jesus, eu tenho um devocional só sobre isso aqui. Eu ainda não fiz aqui. Em dois anos de devocional, eu ainda não fiz. Essa questão de partir da pessoa. Se não partir de você, esqueça. Agora, esse partir de você, ele vem quando você se entrega por inteiro. É por isso que, normalmente, o Evangelho é um atestado de desistência. eu desisti de tentar da minha forma. Eu me entrego a Jesus. Eu me rendo. É você falar, cansei. Eu me rendo a Jesus. É você reconhecer que o teu jeito deu errado. Isso é uma boa notícia. Porque o Evangelho é uma boa notícia. A boa notícia é de que o teu jeito deu errado. Mas um resgatador, aleluia, foi ao teu encontro. E ele é o teu Senhor. E ele te comprou a preço de sangue. E ele tem você por inteiro. E hoje, você é servo, serva de Jesus. Ah, eu oro para que essa revelação entre com profundidade no teu coração. Nessa manhã, nessa semana e em toda a sua vida em nome de Jesus. Amém, gente? Antes de nós orarmos, nosso discípulo lado bíblico, a comunidade do discípulo lado bíblico já está aberta, graças a Deus. Muitas pessoas aqui do Devocional já se inscreveram. E olha só, o cupom de desconto que nós temos aqui, Devocional 20, o valor é simbólico, é menos que um real por dia, coisa assim, ínfima. Mas eu fiz questão de dar um presente para quem está aqui no Devocional, colocando esse cupom de desconto, ressaltando, eu ainda não anunciei em nenhuma rede social minha ainda. Só aqui, quem faz o Devocional está sabendo dessa comunidade. Esse cupom já teria expirado na sexta-feira, tá? Só que como é início de mês, algumas pessoas falam, Tiago, o cartão está virando, o mês está virando, não recebi, mas quero muito participar. resolvi estender, mas estamos nos últimos dias desse cupom de desconto, então clica no primeiro link da descrição para fazer parte da nossa comunidade de discipulado bíblico, onde você vai conversar comigo semanalmente sobre todos os fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia. é a estratégia e o sonho que Deus colocou no meu coração que está se tornando realidade para nós conversarmos com profundidade acerca das coisas espirituais da palavra de Deus e da vida à luz da Bíblia, tá bom? Primeiro link é da descrição, mas eu quero orar com você nesse momento para nós fecharmos esse Devocional. Pai de amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o nosso Quírios, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso proprietário. O Senhor nos comprou a preço de sangue, e em Ti não há maldade, em Ti não há opressão, em Ti não há peso. A Tua palavra fala que o Teu jogo é leve, o Teu fardo é suave e o Teu Santo Espírito é quem nos convence da Sua vontade. Meu Deus, eu oro para que essa plena revelação entre no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesse momento e dá a cada um deles, Pai, um dia e uma semana abençoada, cheia da Sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse vídeo, deixa um like, seu like é importante demais, não sai sem deixar o like, pelo amor de Deus, e coloca aqui nos comentários qual foi a parte que mais falou teu coração nesse Devocional de hoje e se você topa um estudo em Romanos. Vou ver aqui a temperatura para ver se a gente segue nessa série especial, mas principalmente comenta aqui como Deus falou teu coração nessa palavra, tá bom? Deus abençoe a todos, xalão no coração, tamo junto sempre de segunda a sexta, sete e trinta da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.